Ah, é só cantar essa cama. Olha lá aí, olha aí. Fala aí, quem é seu rival? Não temos, não temos. Tem, pô. Todo mundo tem. Não vai te vender agora, velho. Caralho, mano. Não, pior que nós não temos. Eu sou o 02 de lá, mano. Mano, fala sério, velho. O quê? Seu 02 é Turquia? Eu sou. Duvido. Então vamos ver. Tu tá falando sério, mano? Então vamos ver. Qual é o seu nome? Então nós devemos ver. Ele é o dono da facção. Vocês estão falando com o dono da facção, hein? Cara, me desculpa. Não pegamos na polícia, não, porque o Gostei hoje já comprou o portário. Calma aí. Vai ser aqui, velho. Faz ele de refém. E aí, meu cliente, tranquilo, pai? Como, né, hein? Falar pra vocês, vocês não querem comprar um turco, não, velho? Nossa, quanto que tá? Tamo vendendo aqui, pô. Tamo vendendo aqui, aí. Quanto que tá ele? Quanto que tá ele? É de graça, pô. De graça. Ih, vai parar nós aqui. Será que... Vou parar, caralho, caralho. Caralho, quebra-mola gigante, velho. Tiro, tiro, meu. C02 mesmo, mano. Mas não tem ninguém aqui também, porra? Pô, não. Já toma vira. Sim, 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 sim. Que é que desse? Peraí, 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 peraí. Ô, você tem aí do carro? Você tem aí do carro? Oi. Ah, eu tinha um... Repara daqui que dá pra me pegar um, hein? Pra arrumar aquele carro vermelho ali. Tá, arrumou lá pra você agora, meu bom. Pode ser? Arrumou lá então, aham. Ah, doíba. Cuidado aí, que o 02 subiu lá pra cima. Ai, é foda. Tô finalizando, porra. Tá aí, vê se deu, vê se deu. O trofeno só fez mais vim aqui, porra. Ué, fora de cá? Mentira. Que porra é essa? Ei, tô atirando, tô atirando. Ah, porra. Pede no macarão, hein? Pipoca. Abacaxi morreu, morreu, morreu. Tia, abacaxi. Abacaxi morreu. Não, abacaxi não vai, não se vá, mano. Os truques tão na rádio, os truques tão na rádio. A ideia é com ele pedir um favor pra ele? É o quê? Pra nós matar alguém? Ai, pai. Também, né, mano? O que você quer arrumar de briga? Cês tem, cês tem... Com quem vocês não é parceiro? Eu conheço ele como Portuga, o 02 da Turquia. Aí, alguém tem o contato do 02 da Turquia, hein? Aí, ninguém tem não, pai. Tem não, né? Mas já é, meu bicho. Quanto é que cês tão cobrando aí pela cabeça de um... Depende da pessoa. 02. E eu vou tá junto. 02 já é um dinheirinho, pai. Uai, bora ver negociar aí, pai. Pai, vamos negociar. Tu vai precisar de contar cabeça. Eu quero só a dele. O resto eu vou cobrar na pista agora. Olha aí. Vai sair daqui a pouco. Vou reunir uma tropa pra nós cobrar pra tu esse bagulho. Quantos mil cê tá cobrando? Um milhão? Vamos... Pode ser. Então já é, já tá feito. Daqui a pouquinho eu volto. Ah, vai. Ufa, o... Abacaxi tá com a minha localização. Se ele puder vir? Tô andando no meio. Tem uma PM mais do que ele, então... Abacaxi, você consegue vir me buscar? O quê? Cê que deu o tiro? Cê que deu o tiro? Tô andando no meio. 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 Obrigado.